Olá, pessoal! Estamos agora continuando... Oh, meu Deus! Comer biscoito de novo Estamos continuando com Visor Mana Vamos fazer as Side Quests Que temos aqui Porque com elas a gente vai ganhar... Oh, meu Deus! Que que foi isso? Com elas talvez a gente ganhe grana Oh, meu Deus! Olha a pessoa que está lá de fora É uma espécie de espécie de espécie Muito bem, mas... A espécie de espécie de espécie de espécie Não sei se você quiser 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 Eu estou adorando os dubladores Do Jurei e da Karina Após... A forma que eles falam Ok Bluster Gas Ah, tá Vou ter que matar os bichos lá dentro Mais uma vez É... Eu acho interessante que as pessoas agora estão tipo assim Bom, já que você é alma na luz Faz isso aqui pra nós Tá ligado? Oi, tudo bem? Como é que vai? Tem que matar os jacaus porque alguém pegou o brinco dela Tá bom Lá vamos nós de novo pro Templo de Wendel Wendel Bezerra Templo de Wendel 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 Ah, já foi tudo, né? Ah, sim. Pelo que eu vi E aqui, vamos tentar matar os jacals que tem aqui na frente primeiro. Vamos ver se alguém doa para o Rearing, né? E depois a gente tenta ir atrás dos bichos que ela quer. Ou então, será que o brinco dela está em um lugar específico ali? Vamos ver. Google Dino Wager. Vem aqui. Não, é que são os jacals específicos, tá bom. Para matar eles aqui. Gaisa! Olha, estamos fora! Estou bem triste que eu tenho que usar um personagem corpo a corpo. O estilo de jogo aqui, de luta, se eu usar a maga... Ela fica sem mana muito rápido. Pronto, beleza. Peguei. Aí, agora... Eu preciso... Parece aqui, né? Bluster gases. Não. O que está aqui? Vem para cima. E tem inimigo, não tem Ah, aqui era o chafão Ou melhor, o subchefe O que ele está descendo? Para, eu tenho que matar? Oh meu deus, cadê? São cinco que eu preciso Fica 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 Não, ali não tem Meu deus do céu, cadê os gáses que eu preciso lutar contra? Que é Cepard Vai lá para cima? Não lembro agora Fica 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 É Nessa parte aqui, meu negócio sempre vai por cacete aqui Não sei porquê Oh meu Deus do céu Como é que eu consigo achar onde tem Essas porcaria desses bichos Será que eles estão lá pra cima? Tipo assim, aqui Porque aqui Pô, eu lembro de alguns jogos que toda vez que você voltava pro Pra onde você lutou contra o inimigo Chefão Sempre tinha alguma coisa diferente lá Mas aqui não deve ter nenhum bichinho Nada Porra nenhuma Acho que quem fazia isso era Sinfonia Você tinha um dos dois Mais uma vez Sinfonia tem duas partes Ele tem a parte que você Vai liberando os selos Com a Com a Oh meu Deus, não dá pra descer? Rapaz, eu não posso voltar Que loucura Só posso subir Então vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue achar essa porcaria dessas gases Que eu lembro que eles estão aqui, mas eu não lembro aonde Né? Vamos interagir, interagir E... Sinfonia tem isso, né? Você vai e chega no local Aqui, um Blaster Gas Putz, mas eu preciso de lutar contra cinco desses, cara Não são Eu não consigo dar dano Você é imune a tudo, caralho Só não é imune é o que? Você não é imune é o que? Você não é imune é o que? Pouco Eu preciso matar mais quatro desses? Aqui tem bestiário Ticktail Blaster gas Pisadon É comum né? Aqui Só funciona Moon Wind Acho que nem isso No caso ele é imune A água porrada Só fogo Pior que eu tentei acertar duas vezes O fogo nele e não foi Enquanto que eu fiquei até assinando ali Vamos ver se consigo pegar mais quatro Aqui tem dois aqui Já ajudou Toma Para de pular para lá Estou tentando acertar vocês Estou tentando acertar vocês Eu não consigo Eu consigo É interessante você me dar hill Tá? Muito interessante Seu puto ali, faltam dois e agora? será que eu vou parar lá em cima, né? e... deixa eu ver se tem mais um um ou dois não errou um dragãozinho, mas não tem eles então vamos voltar deixa eu pegar aqui pra pegar a MP ó pontinho só mais dois, cara toma dois inimigos será que... oh meu Deus do céu resetou? será que é resetou os inimigos? não, não resetou não, não resetou não, não resetou isso eu acho meio palhaçada eu tô level o que? 30? 31? ainda não dá pra matar aqueles bichos que são level 50 eu tô level 33 mas eu posso tentar fazer as... as... os desafios tem muitos desafios mas eu quero fazer isso quando eu conseguir o... 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 flying beast né? que é a... a fera sagrada que voa que é eu vou ter mais liberdade pra ir pros lugares e eu posso fazer backtracking melhor tem que ter, mano tem que ter porra, não tem como não tem botaram o Buscav muito bom muito bom caralho ele fica empurrando a porra do bicho pra trás, cara mas que inferno porra, Jureão Jurei tô tentando acertar a porra da nuvem e ele fica empurrando a nuvem pra trás inferno, caralho que delícia pegou todos eles putz que delícia que delícia que delícia agora eu tô rodando foi, né? foi agora eu vou sair daqui vamos controlar a história eu queria chegar lá logo no levo 50 pra começar a fazer as coisas que eu sei que tem coisa que farta bora, Valério você achou meu brinco? ah, chata caceta é meu brinco mimimi pi 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 O Silencio, olha. Agora me falta pegar a próxima, né? Ele tá aqui, né? É mais a do lado de fora. Baby! Obrigado pelo dinheiro. Tá vendo? É isso que eu preciso. Dinheiro. Ai, meu Deus. Pra onde tá agora mesmo? Eu não gostei do que ele falou, não. Sinceramente. Sou estranho do caralho. Ash não é um maluquinho adorável. Já falei. Tem outros maluquinhos adoráveis em outros JRPGs que são melhores. Ele não é. Não tem mapa mundo. Não tem nada. Tudo errado. Tudo errado. Olha que coisa horrorosa. Pra eu vir aqui? Rapaz, mas eu não lembro. O que eles iam fazer depois de eu ter conseguido? Eu tô doido, é? Ah, tá. Eles vão tentar falar com a... com a deusa. Nossa! Tinha saído da minha cabeça isso? A gente vai tentar falar com a deusa. Falar... Falar... Se for sair... Senhora, senhora. Nós temos gravado tudo, senhora. Tá tudo gravá-de. Vamos ver. voca vamos ficar o é o o traveling aqui não é lá grande coisa não, sinceramente é meio bortinha deixa ver aqui o Céreo tem melhorado nada não? isso não tem nada, olha coisa horrorosa, coisa pavora, tá tudo? Tudo errado! Tudo errado! Comece! É o Joridori Midori! Joridori Midori! Joridori Midori! Joridori Midori! Dá Super Frutas! Olha que quanta coisa que tem para fazer! Vamos! Vamos! Tanta coisa aqui bonita! Mas assim... É... Ah! Eu vou conseguir ir para o outro lado, por causa da luz! Agora sim, tudo faz sentido! Eu falei, como é que eu faço para chegar lá? Usando luz! Vamos! Vamos! Caralho! Que corte seco! Vamos! 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 Vem, 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 que legal! Espera, 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 espera. Uh! Tem coisa ali, não tem? Mas acho que eu não vou conseguir chegar por ali agora. Eu tenho que chegar por ali, por aquele lado ali, ó. Na esquerda. Tem alguma coisa aqui, ó. Aí aqui... É ali embaixo. Ah! 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 Muito bom! Eles nadando no Poison. Dois animais burros do caceta. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Ah tá, já sei Aqui Agora a gente faz isso aqui Pronto, aí a gente vai pegar o que tem lá E depois troca de volta A gente vai pegar o que tem lá Eu não posso usar agora Tenta com o Heimer Tá tudo bem Não vai trocar mesmo? Cara, sinceramente assim, foi meio 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 Dá pra entender, né, tipo O que que eu quero do deles Por exemplo, jurei eu quero que ele seja o Healer Porque ele tem muitas coisas de Heal Então eu vou deixar ele com o maior número de Sprite que puder Spirit, quer dizer E o maior número de Spirit é Deixando ele com Com esse bicho Eu tô pra cá Coisas pra ali Como é que eu chego ali? É o que? Ele pra cima? Oh meu Deus do céu Vocês ficam caindo na Poison, cara Caraca Porra Dois Leso Ah Ah Ok Um Elemental Vessel Um Elemental Vessel Tem que ser pra cá Por que eu não vim pra cá? Ah Ou seu Tiãowood Deixar Calma Toma Outro Dois Dois Os Dois 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 Ele recuperou mais da metade da vida dele. Só com um negócio, eu não sei se foi... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele não usou o 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 Então eu me sinto mais tranquilo. Vamos lá, hein? Agora o Val é uma alma e ele pode continuar lá pra frente. Agora a gente pode ver o santuário. Hoje eu vou falar o tempo que eu quero. Talvez, né? Oh meu Deus! Olá, meu amigo! Que loucura! Fala, tu! Ei, bebe, bebe! O que você veio? 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 Eu vou cair! Eu sou uma esposa do filho, mas... Eu sou uma esposa chave. Eu fico que ele abuse�, não. Eu não tenho-o! Ele fica a transportação para poder seconds. Ele é o seu reto. A minha costa de dinheiro? Me, eu tenho. O que você vai? Para ficar? Ah, meu filho, tem uma coisa pra te falar. Eu sou o guarda e você vai ter que ficar aqui. Hum, na verdade... O que vocês viram e ficaram sabendo pra poder falar com a... Com ela. Então, né, meu filho? Aí. É, realmente. Gente, não dá pra gente se sacrificar agora e deixar o cara fazer o que quer. É. 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 Normalmente em outros jogos, num pré-rendizado desse, a roupa seria a roupa normal, mas esse não é o caso, eu achei isso extremamente interessante. Ah, olha aí. Opa. Beleza. Interessante. Ah, siga esse caminho e você vai encontrar com ela, mas é para seguir o caminho. Tá boa. Tá boa. Ah, que bonitinho. Ah, tem monstro dentro da parreira impenetrável que deveria ter aqui. Ai, que lindo. Olha, eu não sei mais... Não, pera, tem nuvem se mexendo. Eu ia falar que talvez poderia ser uma pintura, né? Que tipo assim, é um PNG. Mas tá muito lindo. Ai, que bonito. O sol batendo, eu não sei se é um PNG ali atrás. Ai, mas eu adorei, sinceramente. Tá, mas beleza. Vamos embora. Vamos manter o caminho. Level 32. Pô, bicho forte aqui. Meu Deus, é agora, é agora, hein? Minde, minde, minde. Olá, meu amigo. Acho que no caso eu tô... Level acima porque eu fico fazendo Side Quest. Hum... É, é agora que vem com o dinheiro para vocês. Tchau, viz. Como quando eu estiver preso aqui, o que você espera a gente pra gente do? Nesse caso eu tô... Esse caso eu tô... Eu tô com o dinheiro por você. Faz bechimado por quê. Um poucodle. Não entendo assim como você estávendo. É, mas... Gente, mas está tudo assim, cara. Vamos... Lace, váia, váia. Viu para o seu presente. Vamos ver. Você é um vídeo, mas nunca tem pronto. King Rabite, olha. King Rabite. Tome-lhe. Ela falou, mas mantenha-se no caminho. Eu vou pegar o que eu quero aqui, dá licença. Oi, mas tudo bem? Como vai? É, defesa e magic defesa, mas... Tem porcento. Dá para dar para o tiozinho aqui, né? É quando ele tiver um negócio para poder ganhar. Ok, eu tenho a mão. Vou pegar. Eu estou achando muito bonito, assim, tipo assim... É somente um... Um negócio, mas eu acho que essa onde tem vegetação densa, assim... Ela não está... Estranha, tá ligado? Ela não está clipando igual o Loka normalmente fica. Tipo assim, às vezes está clipando uma coisa aqui ou ali. Mas, eu não sei, eles fizeram de uma forma que com uma qualidade gráfica baixa não fica feio, tá ligado? Agora, para que lado que eu vou? Para cá parece que não tem nada. Vamos olhar. É... Tem coisa, mas é... Tem coisa, né? Quem é que eu não me peguei? Nós vamos ver. Não vai. Pega eles todos. Olha, é aqui. Vamos correndo. Isso, Karina. Isso. Faz o garoto chorar. Eu e a minha. Eu e a minha. Eu e a minha. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Ele é ótimo, a Hina está aqui. Então, eu vou ver o que é. Eu vou ver o que é. Eu vou ver o que é. Bem que podia ter um scan, né? Para eu poder ver durante a batalha, não ter que ficar abrindo o compendium. Eu vou ver o que é. Eu vou ver o que é. Eu vou ver o que é. E isso, bonitinho assim, gente. Parece empranta. Claro que está muito maior, né? Por causa da grandiosidade e tal. Mas eu estou achando um pouquinho parecido com o local que foi de Trials of Mana. Espera. Meu Deus, os inimigos. Vamos lá. Vamos lá. E voltaram. Vamos lá. Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali. Ahn. Nossa, isso me lembra. Isso me lembra que, se não me engano, eu vou Trials of Mana. Que para você passar para as novas classes que eles fizeram, né? Que são as classes secundárias. Acima do pós-jogo, né? Você tem que ir para a árvore para fazer o negócio. Eu não vou lá agora, não. Vamos vir para cá. Vamos ver. Tem inimigo para cá? Porra, eu lembro. Tem. 32. Tá, beleza. Exatamente. No Trials of Mana, os inimigos perto da árvore, eles eram um nível muito, muito acima. Ah, ele transformou em Moogle. Transforma quem, Moogle? Tardinho. Tardinho. Tem que ter Banco. Ela tem que achar um ROD, mas o outro guardou a arma do patrinho para o período para tentar esbroken. Caio! Tardinho! Porra, não é isso mesmo. Não. Também. Tem queζou, o outro Zurinho! constitutes phones. Eles eram muito mais fortes, né? Do que o normal. E por quê? Porque a primeira vez que você tem que jogar, você tem que passar reto, basicamente. Você tem que chegar no level mais alto com os personagens na segunda vez, na terceira vez. Aí você começa a sair na porrada com eles lá. Non Elemental, que eu tava falando, né? Me lembraram muito. E foi agora tudo, né? Eu adoraria receber vida, hein? Adoraria que você fizesse sua parte e ficar me desse rio, jurei. Que tal, hein, jurei? Ainda nada, né, jurei? Que pariu, jurei. Oooo, o dragão derrubou. Falando nisso, será que tem um Little Cactus aqui? Pois é, esse aí é um outro também que, puta que me pariu. Tinha que ter como comprar alguma coisa pra liberar e eu ver se tem ou não. Menos ataque, mais Magic Attack, olha. Ainda mais que eu acho que Trap. Nossa, que arma bonita, vou manter essa. Se eu não me engano, Trap. Ele usa inteligência também. Também. E... Ainda não me engano, me lhe apertei. junho. Arisa, beleza. Ainda não me engano. Até que você vai saber se você não está aqui. Não me enganar, hein? Se eu não me engano, as pessoas estão aqui, galera. Eu estou aqui assim, galera. Arisa, vocês, que houvesse esse sinal. Aham, estou preparado para sair da porrada aqui, tá? Não sei se vai ser Mas eu estou preparado para tal Aqui, não tinha usado pro direita ainda? Que loucura Vou aumentar o ataque e defesa Pra ele não vale a pena É Spirit? Pra ele é Spirit Talvez uma defesazinha Vou botar aqui, talvez, usar coisas, sabe? Tipo, essa aqui Consecutivo quest Eu tenho que ter Não, moon não Water, wind Tem que ter um de Light Vou botar essa porcaria aqui, foda-se Vai, vai, vai Essa porcaria é mesmo Spirit? Spirit? Ué, isso aqui eu não sei Que loucura Que loucura Ah, queria que Vamos lá, vamos salvar Vamos salvar Eu estou completamente preparado Pra sair no tapa Então vai ser fácil Chegar e falar Ô meu Deus, olha que bonito Olha Beleza Ah, vamos lá Ah Ah Ah, do caminho падado Ah Ah É Ah 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 Opa! Tudo bem com a senhora? Como é que vai? O que é que vai? Oi? Tá bom. Aham. Tá bom. Tem vários caminhos todos com suas consequências. Começou a palhaçada. A verdade Você pode inventar a verdade do mundo Tá boa Contra ela Ah tá, eu tenho que provar pra ela que a gente tá com convicção Mas pelo menos são inimiguinhos, né? Não é ela Se ela ficasse voando por aí Aham Tá bom O que deseja incelerar todos É gente, se você não soubesse inglês, tá ligado? Pro líder Derrote o que deseja incelerar todos Agora tu vai pro... Tá Tá, ok, o próximo Ah Ok Tire o... Ah, rapaz Desculpa Então, ela falou Derrote o conhecimento Que possa fazer com que os humanos saiam do caminho Eu lembro que eu falei pra vocês que eles começaram a colocar o... Nesse jogo específico que eles colocaram muito Que a luz é... É a verdade E a treva é o conhecimento E a treva é o conhecimento Então... Oh, rapaz Oh Por isso que ela tá botando o rabbit pra gente Que a gente tá dando certo Acho que se fosse errado Ela poderia botar um bicho de level 99, tá ligado? Vamos ver Vamos ver O próximo Pelo amor de Deus Que será fácil Cuidado, hein, mulher Cuidado Isso Isso A verdade Puta que pariu Ai, que delícia Que bom que eu fiquei prestando atenção Ok Poderia ter sido pior Poderia ter sido pior Tá renderizado Ai, que delícia Tá, ok Aparentemente Alimentou Clot? 70 já? Nossa Tá, dá pra pegar coisa Aparentemente Ela falou Bom, vocês são Fortes o suficiente Para moldar o próprio futuro Talvez vocês sejam Os que a Deusa sempre precisou Será Que eles estavam Tipo Testando as pessoas Para encontrar alguém Tipo Ah, você vai se sacrificar Beleza Cada um tem um motivo Tipo A água O fogo Cada um escolhendo Por motivos Devoção Inteligência Foco Whatever Mas talvez Talvez os passados Nunca se Questionaram Por que Para que Tem que se matar E tal E uma coisa Que Esse grupo Acabou tendo Que fazer Por causa Da mina E o Val Começou a questionar E todo mundo Agora está questionando Também Então será Que confusão Caralho Agora Minha senhora Eu preciso que você Meu mundo É você Uma merda Vai vir Matar um dead Hum Matar um dead Alguma merda Vem Basicamente Todo mundo Foi Você Você Não é ela Dark force Vira dark rain Fica faltando Só o moon Que ainda não tem A versão Rodástica Mas eu terei E você Eu vou trocar O simonghost Por A net away Talvez agora Você pare de gastar Mana Com um troço De porrada Vamos lá Hum Eu sei que a gente não vai terminar o jogo agora não Só tenho certeza Oh meu deus Não Turo Apreender nada Não 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 é Não muda Ocid fraterno Não tem Tudo bem É 옛날 As A Mena Ela Ok E Elas Essa É o final do dia do Mico. Mas... Eu não tenho que falar com a espécie. Não tenho que falar com a espécie. Tabito! Os Micos já estão vindo. Foda. Foda. Ih! Você é... É o mundo da espécie. Eu não sabia que há pessoas que estão dentro da espécie. Eu sou uma 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 espécie. Olha a roupa que o outro está usando. Ah! Ah, está boa! Ah, está vendo? Ah... Mas é claro... Você é do meu sangue. Ah, você é meu cestral? Pelo amor de Deus! Caraca! Ele é a origem da tradição de Sovargo. 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 Ele é a origem da tradição. Ele é a origem da tradição de Sovargo. 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 Ah, mano, eu não vou parar agora não. Vamos embora. Fala, conta. Mais cinco horas de cutscene? Não sei, vamos ver. Essa aí não é pré-renderizada. Daí, eu estava a chamar esse mundo como Fadil. O mundo estava dividido em cinco. Aham, isso já falaram. Ok. Aham, como sempre, os mortais. Fala, olha. Olha. Olha que interessante. Olha que interessante. Aham. Ok. Tá bom. Tá bom. Ué? Sabia que ela tinha morrido, tá vendo? É claro. É claro, porra. Igual você vai. Oh. É claro. Aham. E aí Aham. Ok. Tá, beleza. A culpa da humanidade, mais uma vez, né? Os mortais. A gente aprendeu lá com o Ash que existem várias coisas proibidas que é para os mortais não usarem mais, que usam muita mana. E isso fez com que o mundo dos Benevolons acabasse sem nada. E aí eles foram lá e quando ficou todo mundo sem mana, basicamente, por causa disso, os mundos se juntaram. Então foi isso. Tá, beleza. Tá bom. Vamos lá. Pode decidir. Vamos ver. E aí O que foi? O que foi? Aaaaah! Caralho! O problema é... a culpa é dele! Puta que pariu! Aaaaah! Exato. O que é isso? Ok, ok, ok. Ah! 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 Meu poder... oiça né não ó ó e a tá fudeu sei que não quer ir lá bem ele e eu não sei que no que caiu e abronto se ele me tá aí eu posso ser o sábado Ei São os nevodons que a gente não derrotou Ah, é o da água, fogo Vento e escuridão O que é isso? Da Lua? Não, da Lua Onde? O que é que é? O que é que é que é? É isso que a gente tá embora Agora é que a gente vai ter que meter a pahada neles, embora Para, 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 para O que é que tem o cara que não está sendo deslizadas? Mas... eu acho que não é possível fazer isso mesmo Se você falar assim, o mundo é muito bom Não é possível que seja o que você quer que você seja Eu não tenho certeza que você quer que seja o que você quer que você seja Nosso mundo é que eu quero que você seja Eu quero que você seja o que você quer que você seja E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu gostaria de esperar mais um pouco para a alma. Eu tenho certeza que eu vou matar os inimigos. Para mim, eu não tenho力 para você. Eu quero fazer isso. A escolha é você. Você deve fazer isso. Eu vou fazer isso para você. E... Então, se você tem um novo caminho, pode ter uma chance para o próximo. A chance para o próximo? Não, não me esqueça de esquecer. Mas, se você tem o poder de Dilo Foros, o que você tem o poder de Dilo Foros? Então, eu vou fazer o poder de Dilo Foros. Pode ser o poder de Dilo Foros. Se você quiser voltar para o seu poder, você pode voltar para o seu poder. Eu vou ter que me enviar para você. Eu quero que você tenha a sua vontade. Você tem que esperar muito tempo. É uma forma difícil, mas, por favor. Eu sou aquele que eu sou. Eu tenho que ter medo de fazer o seu poder. Agora! Agora! Agora que vem! Vê ele! Oi, meu deus! O cabelinho! Todos eles tem esse cabelinho, tá? Dá pra avisar. Amém. 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 Eita! Eita! Bora, bau! Ok Ok, ok, ok Ai, que bonitinha Obrigado Tá bom Tá bom Ah, igualzinho os outros Vamos lá do fogo primeiro Ué Eu vou que eu voltar pra lá Ah Tá, vamos ver esse aqui Ih, meu Deus, tá cheio Filho de coisa ali Eu quero salvar Só isso Por enquanto Ele deve sair, né Deve ficar aí Hum Hum Exatamente. Ah, eu tenho a minha esposa de um truque... Eu não tenho nada. A manta derrubou o rádio da manna, mas eu vou fazer isso. Eu tenho que apoiar o rádio da manna. Eu acho que o rádio do truque no rádio da manna, tudo bem? Eles estão em que o rádio do rádio do rádio. O que é que é? Perseguem. Aí, dentro das geras de novo, os senhores ainda estavam a fim de voltar. Os senhores têm sido notificados por causa das geras de fogos. Não há uma história como é que elas estavam no corpo. Entretanto, então há uma solução. Agora, vocês, será que vocês tiverem os 4 caras? Eu acho que eu vou ter que destruir a minha esposa. Eu acho que você vai sentir um fluxo de mana de todos os lugares. Eu acho que você vai lá, mas eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Se você não quiser, eu vou te dar um pouco. Nós estamos prontos. Então, eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Sim. Sim, depois de uma vez, vamos nos juntar. Os Benevolons que ainda não foram mortos tem a ver com os personagens daqui, né, dos Men, faz de todo sentido. O da Luz já foi, porque o Valor é necessário. Os três que a gente pegou basicamente são os que não são relacionados ao grupo que está aqui. Que foi a Terra, que a pessoa já morreu. Terra, Escuridão e Luz. Tá, beleza. E agora vemos cada um para eles. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Aparentemente, aquele lá, o primeiro, né, o ancestral do Valor, ele também transformava os inimigos em pedra. E ele transforma em pedra que é para poder ajudar com a entrega de mana, né. Então ele transformava os monstros em pedra para poder dar mana para o mundo que estava em decadência. Beleza. Ele conseguiu derrotar o Delpholos, mas aí ele foi lá e tentou separar o poder dele em outros lugares. E aí o poder de ódio do Delpholos fez com que aqueles lugares ficarem ruins. Então, tipo assim, a gente falava, ah, os caras estão se matando para poder salvar o mundo. Não estão se matando. Os primeiros se sacrificaram por boa vontade e foi ele que falou. Emoções fortes, a Del mais mana. Então essa devoção é que fazia com que eles conseguissem mana o suficiente para manter o poder do Delpholos sem destruir tudo. Então, no final de tudo, a gente vai ter que destruir todo mundo, matar todos e é isso aí. É o que importa, né. Mas isso vai ser na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.